Olá! Neste vídeo, vamos aprender como utilizar os nossos arquivos do Drive. Para isso, precisamos entender a diferença entre os arquivos Google e outros formatos. Vamos começar com os arquivos nativos do Google, como documentos, planilha, Google Presentations, etc. Estes arquivos são mais simples de usar, como este documento que criamos no vídeo anterior, por exemplo. Basta clicar duas vezes sobre ele e será direcionado para a página do arquivo para que possa editá-lo. Agora, quando utilizamos documentos que não foram feitos pelo Google, como Word, Excel e Documentos LibreOffice, eles aparecem de uma forma não editável, mas nada que não se resolva. Ao clicar duas vezes sobre o arquivo, ele aparecerá como uma apresentação. Então, em cima dele, podemos clicar no botão Abrir com Documentos Google. Mas estes documentos Google varia. Se estiver abrindo um Excel, ele te oferecerá o Planilhas. Se estiver abrindo um PowerPoint, ele te oferecerá o Google Presentations. E assim vai, cada um com seu equivalente. Clicou? Então, pronto. Agora o arquivo está editável. Temos apenas que nos atentar a uma coisa. Quando importamos e editamos arquivos de outros programas, eles podem sofrer alterações, pois cada programa tem a sua própria configuração. Então, pode ser que aconteça algumas formatações diferentes, como quebra de linhas, justificação e fonte sendo alterada. Só fique atento a essas mudanças e não se desespere. Tudo pode ser corrigido, se necessário. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!